A nossa missão é impactar o seu dia, então a gente pede com licença, está começando agora mais um Primeiro Impacto Santa Catarina com sol brilhando na maior cidade do oeste aqui do nosso estado. É Chapecó, olha a força do Todo-Poderoso, 4 para as 7 da manhã e o sol está desse jeito, meu irmão, na região de Chapecó. Imagina 10 horas da madrina, vai estar bombando, é o calorão que chegou aí com tudo. E por falar nisso, daqui a pouco a gente vai ter a previsão do tempo com o Peter Schauer, para te deixar bem informado. Eu sei, tem muito turista que está no hotel agora, querendo saber como é que vai se comportar o tempo, até para dar um rolé, uma praia diferente. Daqui a pouco temos a previsão do tempo com o Peter. Obrigado papai, estamos chegando e obrigado você por deixar entrar na sua casa em mais uma edição do nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Então vem com a gente, porque aqui a pegada é diferente, você sabe disso. Dia 25 de janeiro de 2023, completamos hoje dois, dois anos do rompimento da barreira de uma lagoa no leste da ilha. Deu o que falar naquela oportunidade, hein? A Lagoa da Conceição foi o centro das atenções dois anos atrás. Como está a situação hoje? Você vai conferir daqui a pouco no Primeiro Impacto, tem matéria do Tiago e do Dionei sobre esse assunto e você vai acompanhar todos os detalhes. Fernando Oliveira também na matéria, é claro, dos dois. Olha só, dia de Jesse e Churastei. Sabia que foi instituído aqui em Santa Catarina? Uma amizade que deixou uma bela lição de amor. Você acompanhou toda essa história aqui no Primeiro Impacto. Vai ter uma data agora, data do Jesse e Churastei. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito desse assunto. Sabe quem está na área? Olha só, imagens ao vivo aí, ó. Imagens em tempo real da nossa câmera exclusiva do SCC SBT. Esse é o catamarã, 6h58, está ali na beira Mar Norte. O catamarã, capacidade para quase 300 pessoas. Vai ficar uma temporada aqui para fazer passeios turísticos. Bonita imagem da nossa câmera, hein? Daqui a pouco todos os detalhes aqui no Primeiro Impacto. Tem a geladeira também. O que vai para a geladeira hoje? Qual o problema que a gente vai tirar? Será que a gente vai tirar ou a gente vai colocar aqui dentro da geladeira? Lembrando também que toda sexta-feira a gente quer saber de você, quem você manda para a geladeira? Toda sexta aqui no Primeiro Impacto. A gente vai ter o JP, a gente vai ter a equipe espalhada por todo o estado, a Giovana Pacheco, direto da redação do portal SCC 10. E aqui em cima, no estúdio B, aqui em cima, mas vai aparecer aqui, ele, Thiago Pires. Bom dia, Thiago. Qual o seu destaque? Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, moradores de Chapecó relataram tremor do solo. Será que teve terremoto por lá em Chapecó? Daqui a pouquinho eu conto para vocês aí. Ih, rapaz. Me lembro que quando a gente via terremoto, a informação era, né? Escalarista. É. Escalarista. Bem por aí. Daqui a pouco o Thiago vai trazer detalhes aqui no nosso Primeiro Impacto. Tomando aquele café com você, porque aqui o café é diferente. Aqui a garrafa tem café de verdade. Seu Ivanes! Hum, seu Ivanes, a Edna passou a lição direitinho, né, ô seu Ivanes? Mas olha aquele café maravilhoso, saindo, tomando com você aí do outro lado, aquele café maravilhoso de todos os dias. Se quiser acrescentar um pãozinho aí, um biscoitinho, uma torradinha, fique à vontade. A gente vai para um rápido intervalo, já já voltamos, bora impactar! O nosso carinho para você que está agora com a gente, chegando no Primeiro Impacto, 7 horas e 2 minutos. Imagem de Itapema. É uma praia muito visitada também pelos turistas. Turistas do Brasil inteiro. Paulistas, então, nem se fala. E aí eu quero aproveitar o gancho para dar parabéns para você que é paulista, porque hoje o Estado de São Paulo, nesse 25 de janeiro, completa 469 anos de história. Um senhor Estado, o Estado mais populoso, econômico e, por que não, importante. Tudo é concentrado em São Paulo praticamente. Então, para você que é paulista, a gente tem um orgulho danado de te receber, pode ter certeza disso. Você pode mandar um zap também. Você que é paulista e está aqui acompanhando o nosso Primeiro Impacto, você pode fazer homenagem para o seu Estado também. Fique à vontade. 48991622676. 991622676. Ei, está quente, né? Uh, rapaz, e olha que o ar-condicionado está ligado aqui no estúdio. Imagina se não tivesse. É mais ou menos esse o cenário. Muitas senhoras andando com guarda-chuva no meio da rua para tentar desenhar um pouco do calor, porque está demais. Está demais, está demais. E vamos combinar, né? Que calorão é esse que tem feito desde semana passada para cá? E, ó, pode se preparar, porque esse calor, ele deve permanecer assim quente nos próximos dias. Temos uma matéria sobre isso aqui no Primeiro Impacto. Acompanhe. Está muito quente e os termômetros anunciam. Não é qualquer calor, não. Tem aqueles que apostam em roupas mais leves, até criança aproveitando para brincar na água. E, claro, garrafinha com água virou um item quase indispensável para andar nas ruas. Água, né? Muito protetor solar. É. Cada um com o seu jeito de se esconder do sol. A gente está trabalhando. Eu, por exemplo, peguei o meu chapéu de palha, coloquei na cabeça para aliviar ali, para não pegar sol no rosto, no pescoço. E também estou tomando bastante água. A umidade que a gente percebeu, principalmente aí na segunda-feira, no fim da semana, é que deu aquela sensação de mais calor, né? Então, aí a gente ficou com aquela sensação de abafado, de temperatura muito mais alta do que o termômetro mostra. Em dias assim, um caldo de cana também vai bem. Tomando um caldo de cana e um pastelzinho também. Um sorvete também é uma opção. Só com sorvete, piscina e mar, porque está muito quente. Meu Deus! E para fugir desse calorão, descansar na sombra vai bem. Hoje, em Florianópolis, os termômetros chegaram a marcar 35 graus. E é bom se preparar, porque as temperaturas devem aumentar ainda mais nos próximos dias. No fim de semana, na sexta-feira principalmente, nós vamos estar com uma condição prefrontal. Então, quando temos aproximação de uma frente fria, as temperaturas, elas sobem até uns 4, 5 graus em relação ao que vem sendo registrado. Então, lá para sexta-feira, nós podemos até ter registro de temperatura em torno dos 37, 38 e até 39 graus. Quem gosta mesmo dessa notícia são os comerciantes. Atendo muito turista aqui no centro de Florianópolis. A gente veio aqui refrescar, tomar o caldinho de cana. E você aí trabalhando, aproveita também para se refrescar? Tomo, eu tomo muito. O meu copinho já está garantido. Também, teu dono. Um abraço para o Elias, que acompanha a gente todos os dias ali no mercado público. Ele, a esposa dele. O Dionei, quando vai lá, come três pastéis. É, de camarão. O homem gosta. Um abraço para essa turma maravilhosa do mercado. Elias, enfim. O Marcelo também. A jovem falou o seguinte, né? Só caldo de cana, sorvete e piscina. No nosso caso, não dá, né, filha? A gente trabalha e não dá para fazer isso. Não tem como. De vez em quando, dá uma escapada aí. Convida os amigos para tomar um banho de piscina. Não, Thiago Filipe. Aqueles que vão, né? 7 horas e 6 minutos. Vamos conferir a previsão do tempo com o meteorologista Peter Schauer. Alô, Peter. Bom dia. Oi, Cleito. Muito bom dia para você. Bom dia para todos os nossos telespectadores. Olha, mais um dia muito quente, com presença de sol, algumas variações de nuvens, calorão, temperaturas próximas ou acima dos 33, 36 graus em todo o estado. E, inclusive, alguns pontos do extremo oeste podem passar tranquilamente da casa aí dos 36, 38 graus. Aquela região de Itapiranga, Mondaí, Caibir, São Carlos. Vai seguindo muito quente. Todo o litoral, 33, 36 graus. Pode até ter alguma pancada com alguma trovoada isolada de verão, mas seria nessas áreas próximas do costão da serra, no litoral sul, alguma coisinha. Alguma coisinha aqui ou ali na Grande Foranópolis. Mas é coisa muito pontual. Então, assim, boa parte do estado vai prosseguindo com bastante estabilidade, sol e poucas nuvens. Apenas nessas áreas mais próximas aqui do costão, nessas áreas mais próximas aqui do topo da serra, que pode ter alguma pancada com alguma trovoada isolada de verão, incluindo a Grande Foranópolis serrana. Quem sabe respinha alguma coisinha aqui para a capital, mas é coisa bem pontual. E o calor segue predominando em praticamente todas as regiões. Nos próximos dias, esse calor deve aumentar a intensidade. Meteorologista Peter Schoer, com a previsão do tempo. Em homenagem a Ingrid, que trabalha na produção, que queria ouvir essa frase. Tá aí, Ingrid, pra você. Valeu, Peter! Agora é hora de conferir como fica a temperatura em algumas cidades. Pode colocar aqui na tela. Previsão do tempo pra hoje, quarta-feira. Sete horas e oito minutos. São Bento do Sul, parcialmente nublado. Trinta e dois, a máxima, quinze a mínima. Blumenau, trinta e cinco, a máxima, dezenove a mínima. Lá também, parcialmente nublado. Vale aqui pra Floripa, se bem que agora o cenário é outro. Agora não tem quase nada de nuvem. Mas a previsão é de um dia oscilando com nuvens e sol. Trinta e três a máxima, vinte e dois a mínima. Em turvo, dezenove a máxima, trinta e três... Ou melhor, dezenove a mínima, trinta e três a máxima. Sete e oito, pode colocar mais cidades aí, ó. Você de painel, você que mora aí, tá acompanhando a gente. Quinze a mínima, trinta a máxima, parcialmente nublado. Alô, galera, de Timbó Grande, obrigado pela audiência. Trinta e um graus a máxima, ponto cerrada, trinta e dois. E na cidade de descanso, lá, um dia ensolarado. E batendo um recorde entre todas as cidades que mostramos aqui no primeiro impacto, ó. Descanso, dia ensolarado, dia fervendo, trinta e seis graus a máxima. Sete horas e nove minutos. Em Gaspar, no Vale do Itajaí, foi registrada uma micro explosão. A confirmação do fenômeno foi feita pela Defesa Civil. Acompanhe. As imagens mostram a violência do vento e da chuvarada que atingiram a cidade. Mais de 20 casas foram destelhadas depois de serem danificadas pela tempestade. Agora, identificada como uma micro explosão pela Defesa Civil. Quando tem uma nuvem, uma cumulonimbus, né, que é aquela nuvem de temporal mesmo, aquela nuvem bem alta com topos que vão até 15 quilômetros de altura. Todo o seu interior, dentro da nuvem, tem muito vento, tem muito hidrometeoro, tem granizo, tem água, e aí chega em algum momento que todo esse peso da nuvem, ela não consegue mais segurar, né. Então aí ela acaba cedendo. Segundo a Defesa Civil Estadual, os ventos chegaram a 90 quilômetros por hora em Gaspar. Os bairros mais atingidos foram Santa Terezinha, Margem Esquerda, Gaspar Mirim e Sete de Setembro. Já em Daial, no Médio Vale, as rajadas chegaram a 84 quilômetros por hora. Em caso de temporais severos, a Defesa Civil orienta os cuidados que devem ser tomados pela população. Manter-se em locais abrigados, ficar longe de árvores, placas, postes e outros objetos que possam ser arremessados. Se liga aí na dica, muito importante para você e da sua família também. Sete horas e dez minutos. Continuamos aqui nessa pegada de muita informação e de um jeito diferente para você que está aqui com a gente no Primeiro Impacto. O novo relatório do Instituto do Bem Ambiente, divulgado na última terça-feira, apontou mais dois pontos próprios para o banho. Que bom! Isso nas praias do norte da ilha. Na atualização, as praias de Jurerê e Lagoinha aparecem com mais um ponto em boas condições em cada praia. A Praia de Canas Vieiras e Ponta das Canas continuam totalmente impróprias para o banho. Lamentavelmente. Já na Praia dos Ingleses, existe apenas um ponto em boas condições e seis impróprios. Para aumentar a frequência da coleta de amostras e água para análise de vulnerabilidade, o Corpo de Bombeiros, a CASAM, o Instituto do Meio Ambiente e a Secretaria de Estado da Saúde assinaram um termo de cooperação. O Corpo de Bombeiros vai fazer as coletas três vezes por semana e o encaminhamento para análise. Uma boa ação, mas o que é necessário é um verdadeiro pacto pelo saneamento, o que a gente tem falado há muitos dias. Caso contrário, esse problema apenas será arrastado com a barriga e a cada vez que chover vai piorar. Como a gente já viu aí, principalmente ali no Rio do Brás, mais de 3 mil, agora 4 mil pessoas, acredito que esse seja aí o último levantamento de pessoas que estão enfrentando o Diarreio e enfrentaram nessa temporada de verão, que coisa, hein? Olha só, um tremor de terra assustou moradores de Chapecó. O Tiago trouxe o seu destaque sobre esse assunto e aí eu pergunto, tremeu muito em Chapecó, Tiago? Tremeu sim, Cleito. Olha, teve um edifício lá que 150 funcionários evacuaram o edifício, saíram correndo com o susto, com o medo que estavam desse tremor. Ele aconteceu principalmente no bairro Santa Maria, principalmente quem estava em edifícios mais altos que sentiu mais esse tremor. Entramos em contato aí com a Defesa Civil, Luciano Runin, que explicou, olha só, abre aspas, os tremores de terra foram decorrentes de um terremoto no norte da Argentina. Essa onda se propagou no oeste do estado sentindo quem estava em pontos mais altos de Chapecó e foi sentido principalmente em edificações aí de médio porte. Ele inclusive disse que ninguém se feriu, não houve danos em nenhuma edificação da cidade, mas o fenômeno chegou, você falou aí na escala Richter, chegou a magnitude de 6.2, aí na escala Richter a uma profundidade de 601 quilômetros. Olha, Cleito, a gente até é difícil de acreditar, né? Mas aconteceu lá na Argentina, aqui em Chapecó, se sentiu todo esse tremor. Como disse, foi apenas susto, medo, porque muitas pessoas evacuaram os prédios porque acharam que estava acontecendo só naquele local, só no seu prédio, alguma coisa de estrutura mesmo. Então, ficou só no susto, mas um fato curioso aí que aconteceu em Chapecó, Cleiton. Serviu de alerta, né? É verdade. Aliás, tem acontecido cada coisa. 7 horas e 13 minutos. Foram encerradas as buscas pelas vítimas, ou pelas vítimas, melhor dizendo, da tragédia em rodeio. Em coletiva de imprensa, da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, anunciaram que o corpo da última vítima desaparecida durante a tempestade foi encontrado. Ela, o pai e uma irmã de 4 anos perderam a vida, mas uma casa onde moravam foi arrastada durante o temporal na última semana. O acidente que tem, ou melhor, a cidade que sofreu esse incidente, a cidade de rodeio, tem 11.600 habitantes e teve 9.328 pessoas afetadas no temporal, ou seja, praticamente toda a população, mas 70%. Os bombeiros receberam mais de 400 ligações durante a tempestade. 200 pessoas foram resgatadas e 5, lamentavelmente, acabaram morrendo. Agora veja você, o pai e duas filhas. Uma bebê de um ano e meio e a menina de quatro. E no momento da tragédia, a mãe estava trabalhando no supermercado. Imagina a dor que essa mãe está enfrentando. Perde o marido e perde as duas filhas. Triste. 7 horas e 14 minutos. E nossa solidariedade também para os familiares do homem de 41 que foi encontrado. Parece que uma novela vai chegar ao fim. O catamarã, que fará passeios em Florianópolis, já está atracado aqui na capital. O Tiago, pelo visto, o foco agora, Tiago, vai ser o turismo, porque ele chegou. Chegou sim, Cleito. Na segunda-feira, inclusive, eu peguei um binóculo, fui lá para a beira-mar para ver se eu consegui avistar o catamarã tão esperado desde novembro. Como um toque de mágica, ontem, na terça-feira, melhor dizendo, ele chegou aqui em Florianópolis. Olha, essa novela, como você bem disse, desde novembro. O prefeito Topaz, inclusive, tirou foto quando ele esteve em novembro, dizendo que ia começar em seguida com um catamarã de 250 lugares, esse que vocês estão vendo, e depois, em dezembro, já viria um de 400 lugares, com dois restaurantes e tudo mais. Enfim, não chegou nenhum nem outro, chegou apenas nesta terça-feira este catamarã que vocês estão vendo aí na tela. Ele vai começar, imagem real, exatamente, Cleiton. Ele vai começar aí com os passeios na Rota Baía Norte, Baía Sul, cerca de duas horas de duração. O investimento aí, ele vai repassar para o município 12 mil reais anuais, mas um real de cada passagem vendida será repassada para o município. Os passeios sairão ali do trapiche da Avenida Beira Mar Norte, que vai sofrer algumas adaptações também. Agora, Cleiton, só uma informação, né? Segundo Topaz, esse será um teste para o transporte marítimo tão sonhado pela população. Mas em nota, na segunda-feira, quando eu fui com binóculo, lá ver se eu enxergava o catamarã que estava para chegar desde novembro, a prefeitura disse o seguinte, ó, informou que as operações foram adiadas por conta de adequações necessárias à embarcação exigidas pela Marinha do Brasil. Agora, Cleiton, não se sabia lá em novembro as exigências que a Marinha do Brasil faz para poder ter um transporte, para poder ter um passeio, um barco de turismo? Já se sabia, né? Agora, dá uma desculpa que demorou esse tempo todo para as adaptações, então não anunciasse lá em novembro como a grande atração do final do ano aqui de Florianópolis. Ou seja, o teste para o transporte marítimo começou mal. Mas ele já está aí e a gente espera aí que realmente comece a funcionar, né, Cleiton? Vamos lá, aquela musquinha. Brasil, meu Brasil, brasileiro. Lembra? Aquarela do Brasil. Esse é o país. Só para completar as suas informações, esse catamarã, Tiago, ele é de uma empresa chamada Três Fronteiras, porque ele é fabricado em Foz do Iguaçu, e lá tem a região da Tríplice Fronteira. Uruguai, Argentina e Brasil. E esse barco, esse catamarã, tem capacidade para aproximadamente 400 pessoas, ou melhor, 300 pessoas, quase 300 pessoas. E ele saiu de Foz do Iguaçu, aí tu pergunta como é que ele chegou aqui. Ele pegou o rio Paraná, desembocou no mar de Montevidéu, e de lá veio mar aberto até chegar aqui em Florianópolis. Sabe que dia ele saiu de lá? Que dia? Ele saiu no dia 3 de novembro. E chegou aqui no dia 9 de dezembro. No dia 9 de dezembro, ele ficou uma noite atracado aqui, e depois foi levado para Iguaçu, onde tem uma marina e lá tem um rio, para saber se estava tudo certo, com a embarcação, enfim, um pouco mais de curiosidade. Agora que o barco é bonito, é bonito, hein? Bonito. Vamos ter que dar uma volta aí no passeio, né? Opa, levar a galera da TV, acho que isso. Bora. Bora lá, bora impactar no barco. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e também Biocombustíveis, a ANP, Santa Catarina tem um dos maiores preços do gás de cozinha do Brasil. O botijão de 13 quilos está custando, em média, R$ 122,87. Como é que o povão vai desemboçar essa grana, meu irmão? Uma família aí com quatro filhos, já pensou? O estado está atrás apenas do Mato Grosso, onde o gás de cozinha custa R$ 125,49. De Rondônia, que custa R$ 124,55. E Roraima, onde custa R$ 128,12. Apesar da colocação, o valor diminuiu em comparação ao levantamento anterior, no qual o valor era apenas, ou melhor, apenas não, né? R$ 123,28. Volto a repetir, como é que faz uma família brasileira para pagar um gás com preço como esse? Não dá. R$ 7,19. Olha, estamos completando dois anos do acidente da estação de tratamento da Casam, na Lagoa da Conceição. Famílias atingidas, meio ambiente agredido. E aí, fica uma pergunta. De lá pra cá, o que foi feito para evitar uma nova fatalidade? Dois anos depois, existe segurança para os moradores daquela região? É outra pergunta que a gente faz agora. E o Tiago Pires, junto com o Fernando Oliveira, foram conferir de perto para saber como é que está o cenário hoje, na Lagoa da Conceição. Pode rodar. A partir das seis e meia, foi acionado o porto de bombeiros e as primeiras viaturas já foram deslocadas. Essa boca de lobo não suportou, parecia brumadinho, cara. Brumadinho, vindo a água. Devido ao grande volume de água, as fortes chuvas que caíram nos últimos dias, não foi possível suportar e acabou vindo água para tudo que é lado. Tá, tá feio, tá complicado. Tudo alagado, metade do apartamento, parte de baixo já, mas foi muito rápido. Desde as primeiras horas da manhã, em operação de emergência, diretoria e corpo técnico da companhia estão no local mobilizados para a solução do problema. Dois anos se passaram e estamos de volta aqui nesta rua, onde recebeu aquela enxurrada. 78 famílias foram atingidas. Mesmo com o passar do tempo, elas ainda convivem com o medo e o receio de dias chuvosos. Cada dia que chove, meu Deus do céu, a gente fica apreensivo, né? Cada dia, né? Os dias que chove, né? Esse dia choveu bastante, aquele dia que choveu bastante, que caiu barreira, que caiu lá, eu estava apreensivo. Pessoal, vou dar uma olhada lá no nível da água lá na lagoa, para ver como é que está. O Roberto Vicente representa uma das 78 famílias que tiveram suas residências invadidas com a forte enxurrada. Um dia que ficará marcado para sempre na vida deles. Deus deu uma chance para nós. Imagina que ela morrer e morrer no meio do esgoto ali. Seria pânico. Chegando aqui no final da servidão, nós vemos que já tem uma área cercada aqui pela Casan. E as autorizações de corte de vegetação, controle ambiental, autorização ambiental da Florã, que fica disponível aqui em frente. Aqui ao lado também, Oliveira, vamos ver, limpeza da lagoa, eva, põe filtração. Também tudo fazendo parte do PRAD, que é o plano de recuperação da área degradada. Tudo isso fez parte desse planejamento de dois anos. E uma das grandes e importantes obras que fizeram parte deste plano foi a construção deste grande muro de contenção. Do alto, é possível ver a lagoa artificial, o muro verde de contenção, e ainda os bolsões com o lodo retirado da lagoa para melhorar a drenagem. Para entender melhor sobre as ações realizadas nesses dois anos pós-acidente, viemos até a Casan. A recuperação do fundo da lagoa, no caso, foi limpar do fundo da lagoa para melhorar a taxa de infiltração da lagoa. Tu tem hoje um sistema de monitoramento, 24 horas, que qualquer variação do nível operacional para o nível de alerta já dispara no celular de várias pessoas, Defesa Civil, Casan. É feito todo esse controle para evitar que chegue no nível emergencial. Temos, além disso, a gente tem um muro que vai segurar, eventualmente, qualquer problema que dê nisso. Então, é um sistema muito mais robusto do que se tinha antes. Então, hoje, a segurança é muito maior. 78 famílias tiveram suas residências atingidas no acidente, registrando perda de imóveis, eletrodomésticos, além da própria estrutura do imóvel. Segundo a Casan, todas elas já foram atendidas. A gente indenizou praticamente todas as famílias, testou apenas uma, que falta um detalhe da documentação do próprio morador, mas 77 famílias já foram completamente indenizadas, um montante de mais de 10 milhões de reais. Então, isso já foi finalizado nessa etapa. A Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Florã, acompanhou e fiscalizou de perto todo o processo, desde a data do rompimento da estação. Desde o acidente, nós impusemos multas, determinamos a implantação de um PRAD, que é um projeto de recuperação de área degradada, e também estamos acompanhando o licenciamento ambiental, através de um grupo técnico, que é formado por técnicos aqui da Florã, uma equipe multidisciplinar e muito competente. Nós determinamos, inclusive, que fosse feito um talude de contenção, para garantir a segurança da população, de todos os envolvidos, e também a retirada do lodo, que estava no fundo da lagoa de evaprofiltração. Adicionalmente, também foi implantado um tratamento terciário, para garantir a retirada do fósforo e do nitrogênio, e também melhorar o nível dos efluentes tratados. Uma tragédia transformada em aprendizado. Para evitar que se aconteça novamente, a gente já aplicou o aprendizado lá. Então, existem diversas maneiras de monitorar. Hoje, está muito mais seguro quem mora lá abaixo do que estava antes. Até, conversando com alguns moradores, muitos falam, não, hoje aqui é um dos lugares mais seguros para se ficar. Segurança. É o que a população mais pede depois de ter vivido momentos de terror, medo e incertezas. A pergunta é uma só. Depois das obras realizadas pela CASAM, fiscalização feita pela FLORAN, os moradores da Lagoa da Conceição estão, de fato, seguros? A população da servidão, ela pode dormir tranquila, porque nós estamos acompanhando, através de instrumentos ali de monitoramento em tempo real, o nível da Lagoa de Vapo e Infiltração. Nós também temos um sistema emergencial de bombeamento, caso o nível se eleve com as chuvas mais drásticas, e foi feito um talude, uma barreira de contenção, que garante que aquele espaço ali não vai ser alvo de outro acidente como aquele de 2021. O acidente aconteceu na madrugada de 25 de janeiro, dois anos atrás, e sete horas da manhã eu já estava lá. No primeiro dia eu fui com o Ramon Kaminsky, depois eu e o Dionei praticamente moramos aí nessa servidão, quase todo dia. E eu fiz uma matéria que eu peguei um depoimento de um ex-engenheiro da CASAM, que na década de 80 já alertava que isso um dia poderia acontecer. Então, se todas essas melhorias, manutenções estão sendo feitas, fica uma pergunta, por que elas não aconteceram antes? Tem que acontecer uma tragédia para daí o problema ser resolvido. Mas pelo menos foi resolvido. Sete horas e vinte e seis minutos. E agora em Lages, uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes e Logistas mostrou que o número de endividamentos aumentou cerca de 7,9% no ano passado. E para quem quer começar 2023 saindo do vermelho, tem dicas valiosas que a gente vai conferir agora. Então preste atenção que essa dica é para você. Em 2022, o número de negativados cresceu em Lages. De acordo com uma pesquisa realizada pela CDL, 52.462 pessoas estavam com o nome negativado até o final do ano. Isso representa cerca de 33% da população do município. O maior volume de inadimplência é no setor, no segmento financeiro, seja ele no cartão de crédito, na operação de financiamento de veículo, na questão de empréstimos bancários. Ainda de acordo com a pesquisa, são mais de 70 milhões de dívidas que estão pendentes no município de Lages. Mas para sair do vermelho, tem dicas valiosas. Uma dica que a gente dá para que a pessoa não fique inadimplente é ter um controle um pouco maior das suas compras, planejar melhor a questão do seu financeiro para que ela não venha ficar inadimplente. Importante, né? Seguir essas dicas para começar 2023 muito melhor. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Cláudia. Dicas importantes. 7h27, olha só que notícia triste. Um aluno da Universidade Federal de Santa Catarina morreu após sofrer um acidente grave com uma churrasqueira. O Tiago vai dar detalhes para a gente agora dessa fatalidade, Tiago. É, Caíto, é triste. Ele chegou a ter uma melhora, viu, informado pelo pai dele nas redes sociais, que os órgãos teriam começado a reagir, mas não teve jeito, tá? Infelizmente, o pai comunicou aí a morte do Clisman Silveira Maquedan Zotti, esse que está na tela, de 21 anos, estudante de história aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo o jornal Milano Bagela do Rio Grande do Sul, estudante de 21 anos teria sofrido um acidente doméstico com uma churrasqueira em Florianópolis, que o deixou hospitalizado desde o dia 12 de janeiro, viu? E, como disse, ele chegou a ter uma reação, mas morreu em decorrente de uma parada cardiorrespiratória por volta das 15 horas de segunda-feira. Então fica o registro aí dos nossos sentimentos, a família estava nessa luta aí pela sobrevivência e não resistiu, Caíto, infelizmente. A dor de um pai deve ser terrível, né, Tiago? Imagina. Nossa, tem dor pior. 7 horas e 28 minutos. Vamos lá, Dionei? Vamos com o Zap? Isso, porque a gente adora ficar conectado com você. Essa é a magia aqui do Primeiro Impacto. Pode colocar na tela o Zap. A Ana Córdova. Bom dia, Cleiton. Estou sempre ligadinha com você. Que bom, hein, Ana? Que honra receber o seu Zap pela manhã. Vamos lá, Samara de Palhoça. Bom dia, Cleiton. Já estou no trabalho, ligada no Melhor Jornal. Beijos pra você também. Samara, essa Samara um dia tu encontrou ela, né, Tiago? Encontrou, né? Querido, um beijo pra ela aí. Valeu, aproveita e dá o recado do Murilo. O Murilo de Floripa aí, ó. Bom dia, Cleiton e equipe. Bora tomar um café juntos? O meu está garantido. Mandou foto aí, Cleiton. Cadê ele? Cadê ele? Está aí. Opa, Rúlia. Essa aí encheu, né? Essa aí encheu o irmão do bus, né? Porque tem que ter bastante, ó. Senão ele toma tudo. Aliás, tem outro aqui também que adora tomar café. É o Guto. Vamos lá. Sueli Barros. Bom dia, Cleiton. Raça de corneta, não. Não perca um dia, seu programa. Um abraço pra você e pra todos. Valeu, Sueli. Tamo junto aí, sempre. E a Glaucio também tá aí, Tiago? A Glaucio e Moura. Bom dia, Cleiton. Tomar café é bom, mas que calor. Bom trabalho pra vocês aí. Deus abençoe sua equipe. Acho que tem fotinho também aí, Cleiton. Tem, tem a fotinho. Baixa Família. E aquele amigo inseparável. O ventilador. O ventilador. Pra dar uma ajudada nos pezinhos ali. Porque, olha, aliás, se a gente começar a dar uma melhorada nos pezinhos, o corpo agradece, né, Tiago? Bastante. Ali, a Maria. Bom dia, Cleiton. Com esse calor, quem sofre mais, somos nós que temos problemas respiratórios. Um ótimo dia pra nós todos. Ô, Lia, verdade. Nosso carinho, nossa solidariedade, né? Olha só, agora tem um recado importante pra você quando são 7 horas e 30 minutos. É mais uma notícia que impacta a vida do brasileiro. Dessa vez, vem da UniaSelv. Você sabia que o ensino superior com nota máxima da UniaSelv multiplica as suas chances de conseguir um emprego e viver melhor? Isso é um fato. E a novidade é que você pode estudar no maior EAD do Brasil com matrícula grátis e 30% de bolsa de estudo durante todo o curso. Um senhor desconto pra todo mundo ter a chance de evoluir. Estude com o apoio do tutor da sua turma, que ajuda você em toda a sua jornada de aprendizado. Esse profissional especializado, você encontra semanalmente, de modo virtual, ou presencial, no polo. E o acesso às atividades, você pode fazer pelo UniaSelv Leo App, com navegação gratuita. Aproveite, além de graduação, a cursos de pós, técnicos e profissionalizantes. Invista no seu futuro e seja o profissional que o mercado de trabalho valoriza. Graduação UniaSelv é EAD, é semipresencial. É do seu jeito. 7 horas e 31 minutos. Vem comigo aqui, Dilney, na paradinha pro intervalo, a renovada no café. Claro, se puder tomar uma água também, é bom porque o calor tá demais. Mas aí a gente volta. 7 horas e 34 minutos. Barra de Biraquera. Aqui o Tiago Pires adora e o Flávio Júnior também. Bonito cenário, sol brilhando. Já tem de carro no estacionamento. Será que é uma pousada ali? E o pessoal já chegando cedo pra praia. Que legal, hein? Sogro tá lá do Flávio Júnior. Eita, nós. Maravilha o fim, gente. Se aproximando. É, quarta-feira. Tem zap aí, produção? Pode colocar na tela. Vamos lá. 7 horas e 34 minutos. Santana. Inglês Floripa. Bom dia, Cleiton. Não perca um dia do programa. Manda feliz aniversário pro meu filho Ian. Cadê a foto do Ian? Cadê a foto do garotinho? Ian, meu lindo. Parabéns, garoto. Felicidades. Que Deus abençoe em sua vida. Adoro a moto, hein? Parece o judeu quando era pequeno. Nosso negrafista. O Joe do Roger. Bom dia, Cleiton. Querido, essa é a nossa netinha Luísa, que ontem completou o aninho de pura alegria. Bota a foto dela e também, por gentileza, dessa princesa. Olha só. Elegante. Beijinho pra você. Felicidades. Deus abençoe também. 7 e 35. Essa é de Natal, hein, Thiago Pires? É a Francisca. É a Francisca. Bom dia, Cleiton. Deus abençoe todos vocês. Sua equipe é maravilhosa. Não perca um dia esse jornal lindo. Bom café. Acho que tem foto também, Cleiton. O pessoal tá mandando foto hoje aí. Ele mandou. Olha aí, ó. Aquele momento descontração. É. E eu olhando pra você, você olhando pra mim? Valeu, Chica. Francisca é Chica, né? É a Chica. É a Chica. Olha o Pedro aí. Bom dia, Cleiton. Manda um abraço pra minha esposa, Lânia. Minha filha, Laís. E meus filhos, Maicon e Henrique. Tem foto também. Cadê a foto dessa família linda? Ah, tem foto nossa. Enchendo a garrafa de café. Calendário ali embaixo. Pra não perder o dia, anote aí. Hoje, dia 25 de janeiro. Valeu, Pedrão. Olha, a rede feminina de combate ao câncer de Chapecó retomou com os atendimentos para mulheres que estão em tratamento contra a doença. O local ficou fechado por causa das festas de fim de ano. E retorna às atividades com novidades. O que é mais importante. O repórter Felipe Bastos tem mais informações pra gente. E mais uma vez, a gente tá aqui na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapecó, porque o local já voltou a funcionar. Tava em recesso com aquelas festas de fim de ano, mas já voltou com um horário também um pouco diferenciado pra atendimento pra população. O que vai trazer mais detalhes pra gente é a Fátima, que também já assumiu a presidência da rede nos próximos dois anos aí, Fátima. Um grande desafio aí pela frente, mas os serviços, as atividades aqui já retornaram desde a última segunda-feira, é isso? Oi, bom dia. Sim, é isso mesmo. Assumindo então agora nessa semana. E retornamos às atividades normalmente na segunda-feira. Essa semana tá um pouquinho corrida ainda, em virtude do acúmulo, colocar em dia, enfim, o WhatsApp, peço um pouquinho de paciência pras pacientes, né? E o nosso horário tá das 8 às 17 horas, sem fechar o meio-dia, até o final de janeiro. Em fevereiro a gente já reabre, retorna ao horário normal. Das 8 às 18, também sem fechar o meio-dia. Então, assim, todas as pacientes vão poder vir fazer seu exame, fazer sua coleta, manter em dia. Com a sua saúde. E também nós temos o segundo sábado de cada mês, normalmente, o mutirão, onde a gente busca o atendimento para as mulheres que não têm como vir durante a semana. Desafio pra ti agora, assumindo a presidência da rede pelos próximos dois anos. Uma missão extremamente complicada, acredito eu, mas extremamente importante pra ti também, né, Fátima? Sim, é um desafio imenso, muito grande, porque a rede tem uma representatividade muito grande. A gente é responsável por boa parte dos exames realizados na rede SUS, né, em conjunto com os postos de saúde. A gente também é responsável pela análise de todos os exames da rede e da rede SUS, dos postos de saúde de Chapecó. Nós temos o nosso laboratório aqui, né, e o maior desafio ainda é dar continuidade no magnífico trabalho que as meninas já realizaram até agora, né? Mas com o apoio da nova diretoria, de todas as voluntárias, de todos os colaboradores, eu tô bem confiante que a gente vai dar conta desse recado. E sim, nós queremos muitas, muitas mulheres aqui fazendo o exame. Tá certo, então a Fátima falando um pouquinho, né, dos serviços que já foram retomados aqui na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapecó. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Felipe. Bom trabalho pra você. Toda a equipe aí em Chapecó, 7 horas e 38 minutos. Em Itajaí, está acontecendo um multirão de cirurgias oncológicas. A ação acontece no Hospital Maternidade Marieta Konder-Bornhausen. O objetivo é agilizar a fila de espera, sobretudo as cirurgias de mastologia. Quantos pacientes devem ser atendidos e em quanto tempo a Cris Pinheiro vai responder pra gente? Olha, o objetivo é atender 60 pacientes por mês, 15 por semana e as cirurgias acontecem sempre às terças, quintas e sábados. Até o começo de janeiro, em Itajaí, por exemplo, 143 pacientes estavam na fila de espera por uma cirurgia oncológica. O multirão vai acontecer durante 60 dias e está atendendo também pacientes que fazem parte dos 11 municípios da Anfre. E na primeira semana já foram atendidos 16 pacientes. Estão sendo realizadas cirurgias nas áreas de urologia, útero e mastologia. Para as especialidades de cabeça, pescoço e oncologia geral, que possui uma demanda maior, o prazo proposto foi de quatro meses. Mas a direção do hospital se comprometeu a conversar com os especialistas para diminuir aí esse tempo de espera. O multirão em Itajaí foi uma forma encontrada entre o município, direção do hospital e secretaria do estado para oferecer aos pacientes oncológicos tratamentos, exames e também cirurgias num prazo de 60 dias, como determina a lei federal. Volto com você no estúdio. Ô Cris, obrigado pelas informações. Olha, o governo de Santa Catarina acendeu o alerta vermelho. O foco agora é buscar soluções para as contas públicas do estado. Segundo a nova administração, essas contas estão negativas. A situação econômica catarinense foi apresentada pelo secretário da Fazenda, Cleverson Seuert. E segundo a equipe técnica, o rombo nas contas do estado é de 2,85 bilhões de reais. Nós estamos falando de algo como 3 bilhões de reais em transferências feitas e que precisam de frente financeira para poder cumprir esse processo. E a gente não enxerga isso dentro da LOA, dentro da programação financeira. Na análise do atual governo, as contas seguiam uma variação parecida desde 2013. Mas nos últimos três anos tiveram um comportamento diferente do habitual, com mais recursos em caixa, mas sem sair do vermelho. Até 2019 era uma coisa, de 19, 20 e 22 é outra coisa anormal. Os recursos que foram internados em Santa Catarina, que veio para o estado, foram volumosos que proporcionou a esses gastos exagerados que foram feitos. De início, o governo pretende pisar no freio e buscar ajuda para cumprir a lei orçamentária e rever compromissos assumidos com municípios catarinenses e estatais, como a Selesc e a Kazan. Mas disse que recursos para promessas de campanha na área da saúde e da educação, por exemplo, estarão garantidos. Refazer isso tudo, vamos nos replanejar para enfrentar os desafios. Vamos zerar a fila que nós temos que gastar dinheiro, que tem mais de 200 mil pessoas. Entre exames e cirurgia, tem mais de 217 mil pessoas. Nós temos que cumprir o compromisso com a faculdade gratuita, que nós vamos honrar isso. Nós precisamos de 2 bilhões para isso. Grupos de trabalho já foram criados para começar o ajuste fiscal e devem buscar parcerias e propor soluções em 30 dias. A gente imagina que nos primeiros 15 dias há algo mais objetivo, direto e rápido, e nos próximos 15 dias há algo um pouco mais elaborado, que vai precisar do contato e da articulação com outras entidades, federações e com a sociedade de uma forma geral. O ex-secretário da Fazenda, Paulo Eli, falou em nome do governo Carlos Moisés e disse que não há reparos a fazer sobre os números apresentados, embora considerem que, na maior parte do tempo, o atual governo tente justificar o déficit fiscal. 7 horas e 43 minutos. Vocês lembram do influenciador digital Jesse e seu companheiro Churastei, o Médicião? Churastei! Som zero! Bota o Tiago na tela aí! Tiago, você gosta de rock? Gosto bastante. Churastei é o nome do cachorro por causa dessa música. Churastei é o Churagão da banda The Clash, que fez muito sucesso. Agora tem uma notícia importante, não tem não? Qual é? Tem, notícia aí que a lei, uma lei estadual que institui o dia 23 de maio como o dia estadual do Churastei e do Jesse. De acordo com a informação, a ideia que se pretende, a Assembleia Legislativa, a data pretende celebrar a amizade entre animais de estimação e seus tutores. E essas imagens falam por si, né? O dia será dedicado a ações para difundir informações e conscientizar a população sobre os efeitos benéficos da convivência entre pessoas e os pets. Inclusive isso já utilizado, inclusive na questão de tratamentos de doenças importantíssimas aí, o uso de animais domésticos, do pet, né? O quanto ajuda na recuperação de crianças e de algumas outras doenças, enfim. Então, é uma data importante, utilizando aí esses dois personagens que ficaram marcados na história e que vão virar filme, inclusive, né, Cleiton? Ih! Ih! Ó, se tu for no cinema, tu leva uma caixa de lenço, porque eu vou levar duas. Boa! Porque conhecendo as patroas... É verdade! E cá entre nós, eu acho que nós também vamos, né? É, não vai ter como, né? Vai ser emocionante com certeza. Então, a data aí ficou uma homenagem para eles e uma homenagem da importância aí dessa união, né, entre os humanos e os animais de estimação. Boa! Valeu, Thiago! Daqui a pouco tem mais uma leva de zap. Eu quero mandar um abraço para o Henrique Tangará, hein? Grande Henrique Tangará, lá no ribeirão da ilha. Henrique Tangará está sempre alerta. Aqui no programa, o primeiro impacto. Oi, Henrique Tangará! Um abraço, meu jovem! Olha, no verão, com o calor e umidade causada pela chuva, aumenta a possibilidade de focos do mosquito da dengue. Por isso, as ações de combate não podem parar. O JP Cardoso está ao vivo no município de Palhoça, aqui na Grande Floripa, para acompanhar uma ação de combate que vai ocorrer no dia de hoje. Quais são os bairros aí, meu jovem? Bom dia! Oi, Cleiton! Bom dia pra você! Bom dia a todos! Nós estamos aqui no bairro Frei Damião, no município de Palhoça, na Grande Florianópolis, porque é isso mesmo. Hoje vai ocorrer uma grande ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, mosquito da dengue, aquele que transmite também a chikungunya, o zika. Então, essa ação vai ocorrer um grande mutirão aqui no bairro Frei Damião e vai ser aplicado um produto. E também a Prefeitura de Palhoça pede a colaboração dos moradores. Por quê? Porque essa ação de combate à dengue, ela não depende somente da Prefeitura, depende também dos moradores. Sempre tem o cuidado de ver aqueles potinhos que estão pelo pátio, com água, porque esses potinhos que acabam ficando com água acumulada, eles produzem ali os focos de mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Só para atualizar os números aqui, até novembro de 2022, os números são alarmantes, hein? Foram notificados cerca de 134 mil casos suspeitos de dengue em Santa Catarina. Desses aí, 83 mil foram confirmados, 90 pessoas morreram por causa do mosquito da dengue. Então, essa ação começa hoje aqui no bairro Frei Damião, uma ação, além da aplicação do produto, também vai ser feita uma ação de conscientização. E a gente vai acompanhar tudo de perto nesta manhã aqui no município de Palhoça. E fica um alerta também, Cleiton Ramos, para todos que estão nos assistindo agora, para todo o estado, para tomar o cuidado, né? Vai ver se tem um pneu jogado lá no pátio, pneu com acúmulo de água, uma piscina que já está há tempo ali com aquela água parada, ou qualquer, ou um carro, às vezes um carro que já está com os vidros quebrados lá na sucata, às vezes acumula água no chão do carro e pode ter ali sim o mosquito da dengue. Sentindo algum tipo de sintoma, é bom procurar o médico. Então, ação de conscientização aqui em Palhoça, a gente acompanha tudo de perto e fica aqui o alerta. Tome cuidado aí com o mosquito da dengue. Tem foco de água por aí? Está na hora de tirar. Vai lá, vira o potinho de cabeça para baixo, porque dessa forma a gente vira o mosquito de cabeça para baixo. Cleiton Ramos, volto contigo aí no estúdio do Primeiro Impacto. Valeu, boa dica, JP. Só para dar uma descontraída rapidinho, já que você está falando em foco. Ele pinta a barba ou não pinta? Berra daí, Tiago! Pinta! Camisinha preta, a barba sozinha aparecendo de ladinho. Vem dizer que não pinta a barbinha? Olha aí, ó. É até de sacanagem. Está de Brincation to Me? 7h48. Florianópolis é a primeira cidade brasileira a oferecer tratamento de leishmaniose para animais de famílias carentes. O moço que deu um grito agora dizendo que o JP pinta a barba o Tiago foi conferir essa história juntamente com o Dionei Pacheco. Pode rodar. Florianópolis é a primeira cidade brasileira a oferecer tratamento de leishmaniose para animais de famílias carentes. O benefício é previsto em lei municipal aprovado em fevereiro de 2022 por indicação da vereadora Pri Fernandes. Mais de 15 anos a gente vem lutando e falando que a leishmaniose ia cada vez mais crescer na cidade porque há as pessoas morando em áreas de florestas, de mata. Então, com isso acontecendo, automaticamente o número de animais contaminados com leish seriam grandes. A leishmaniose é uma doença transmitida pelo mosquito palha. Eles são pequenos, de cor clara e pousam de asas abertas. A maioria dos cães não desenvolve sinais e sintomas clínicos, mas quando se manifesta, os mais frequentes são apatia, desânimo, fraqueza, sonolência, perda de apetite, emagrecimento progressivo, feridas na pele, no focinho, orelhas, articulações e caudas que demoram a cicatrizar, descamação e perda de pelos, crescimento exagerado das unhas, problemas oculares, diarreia com sangue e paralisia dos membros posteriores. Como toda doença, quanto antes procurar, melhor será o tratamento. A lei municipal prevê que esse tratamento gratuito é para pessoas de baixa renda, inscritas no Cade Único, ou para protetores de animais que fazem esse serviço já de recolhimento de animais, para cães comunitários que vivem nas comunidades, mas não têm propriamente um tutor, para os animais resgatados pelo bem-estar animal. Para dar início ao tratamento, se o tutor verificar os sintomas, deve procurar imediatamente o centro de zoonoses, pelo número que está na tela. Vocês procuram o centro de zoonoses, a gente coleta o exame no cachorro, e aí, quando sair o resultado, a gente encaminha para tratamento aqui no Dibéia. Florianópolis já tem registrado diversos casos da doença. E agora, com a chegada dos medicamentos, segue o trabalho de chamar os tutores para começar o tratamento. São 181 casos registrados no município de Florianópolis. Quanto desses estão em tratamento? 24. Por que os demais não estão ainda? A gente estava sem medicamento, o medicamento chegou agora, e a gente está entrando em contato com os tutores, para eles virem até o centro de controle de zoonoses, para a gente encaminhar para o Dibéia, para fazer o tratamento. Os medicamentos já estão à disposição da comunidade beneficiada. Uma oportunidade para quem não teria condições de arcar com as despesas. O tratamento se torna caro, porque é a consulta, são os exames para verificar até o nível da doença no sangue, para poder fazer o tratamento. E dependendo da medicação, se usa uma medicação muito cara, que é o milteforam. E essas pessoas não tinham acesso. A Mene tem leishmaniose. Ela ficou famosa quando assinou a lei junto com o prefeito em 2022. Hoje ela é inspiração para mostrar que é possível cuidar do seu melhor amigo, a ter uma vida normal. A Mene, ela foi adotada, porém quando a família descobriu que ela tinha leishmaniose, eles tiveram que me devolver, eles não quiseram se comprometer com o tratamento. E desde então foi uma luta até para a gente conseguir uma nova família, porque as pessoas têm preconceito em adotar um cão com leishmaniose. E aqui no Dibéia nós vamos mostrar para vocês dois personagens aqui, a Neguinha e o Amado. O Amado está bem agitado aqui. Eles dois estão para adoção, eles têm a leishmaniose. E a importância de saber que você pode dar amor e carinho e ter o tratamento aqui do Dibéia. Fábio, conta para a gente. Estão para adoção então? Eles estão para adoção. Eles são cães que apesar da doença, eles têm o tratamento. O Amado, por exemplo, ele não tem nenhum sintoma físico, né? A Neguinha tem as lesões na orelha, mas com o tratamento isso tudo melhora. De todos os animais adotados na Dibéia, com leishmaniose ou com outras doenças crônicas, tem o suporte, tem o atendimento veterinário e o da leishmaniose em especial tem todos os exames e toda a medicação. Então cuide bem do seu melhor amigo. Para mais informações, entre em contato com a central de atendimento da Dibéia no whats 9940-8643 ou pelo e-mail de beia.sms.pmf.sc.gov.br E eles merecem, evidentemente. Vamos lá agora, bater um papo com a Gi para saber o que está rolando no portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Estou sabendo que teve uma mudança aí no pagamento da conta de luz. É isso mesmo, Giovana Pacheco. Bom dia para você. Bom dia, Cleiton. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Exatamente, teve uma mudança porque a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou uma resolução que obriga as distribuidoras de energia a deixarem os consumidores pagarem a conta de luz com o Pix. Com isso, agora as distribuidoras têm 120 dias para se adaptarem a essa nova regra. E, Cleiton, ainda se a empresa quiser substituir a forma de pagamento tradicional só para a Pix, ela pode, desde que ela alinhe tudo com o consumidor. E aí, segundo a Agência, algumas empresas já fazem esse pagamento por Pix e a medida veio com uma forma de padronizar, né, para todos os consumidores terem o mesmo atendimento. E aí, para acompanhar essas mudanças, é só acessar sc10.com.br que lá a gente traz notícia novinha todos os dias. Cleiton. Ô, Giovana, eu estou com dor no bolso. O que aconteceu? Conta. O bolso está doendo, né? Pois é. Já está começando a pesar aqui também, Cleiton. Por quê? Porque teve o primeiro aumento do ano da gasolina, que começa a partir de hoje. Então, como vai funcionar? Vai ter um acréscimo de 23 centavos por litro no preço médio, né, para as distribuidoras. E aí, a gente fica se perguntando qual que é a mudança que acontece no nosso bolso. Bom, eu conversei com o representante do Sindicato Varejista de Florianópolis, o Joel Fernandes, e ele me explicou melhor como vai funcionar. A gasolina que chega nos postos é a gasolina tipo, ah, ela vem pura, né? E para ser passada para o consumidor, ela precisa ser misturada com o etanol. E aí, misturando a gasolina com o álcool, no fim das contas, o aumento repassado para nós, já com os impostos e tudo mais, também vai dar um aumento aí de 17 a 20 centavos. Então, já nos próximos dias, a gente deve sentir essa mudança pesando no nosso bolso. E aí, para saber mais, já sabe, né, Cleiton? scc10.com.br e eu volto contigo aí no estúdio. Essas explicações são maravilhosas. Vamos abaixar aqui, ó. Manda a Mari um pouquinho para frente, véi. Mari, vai um pouquinho para frente, hein, Mari? Só dá um tchauzinho para mim. Mari, vem um pouquinho para frente e dá um tchauzinho para o Cleiton. Não, para frente, não para trás. Isso. Para você aparecer. Vamos lá, agora tem o quê? Tem o WhatsApp, colocando na tela a participação da galera. Pode colocar aí, a gente adora ficar conectado com você. DJ Jair, bom dia, Cleiton. Ótimo dia para vocês. Somos seu fã. Ô, DJ. Toca o som, DJ. Quem mais está aí? Vamos lá, vamos lá. Sônia Terezinha. Bom dia, Cleiton. Liga a dia no primeiro impacto com o café com uma cuca. De banana. Cadê a foto? Ai, dale, meu pai do céu. Vamos lá, quem mais? O Lino. Pô, é a cara do nosso repórter de Joinville, hein? O Luiz Felipe, bom dia. Chapecó ligado no melhor jornal. Daí o Lino. Cadê o Tiago, gente? Olha lá o Lino. Tiago, cadê você? Tiago? Ô, Tiago. Olha aqui, ó. Cheguei. Chegou, Tiago Pini. Tudo tranquilo? Tudo bem, Tiago? Boa. Vamos lá, cara, levanta. Elevador, vamos? Vamos. Bora, tem coisa boa hoje? Sempre. Ah, então eu quero ver. Roda, olha aqui, olha aqui. Vamos vir comigo. Ah, vira pra cá, Tiago. Isso aí é o rato. Olha só o desespero. Meu Deus do céu. Você atirou do lado. Você sabe que o teu amigo nosso está na redação, quando viu o rato, ficou assim. Pois é. Um abraço para o seu nomeio. Um abraço para o seu nomeio. Olha só o desespero. E o griteiro. Tu viu que ele já desistiu do rato, né? Deixa o rato de lado e vamos salvar a sogra, a mãe, não sei o que é. Olha só. Oi, meu Deus. Olha, quase que pega fogo ali em cima do fogão ali. Esse rato se quer em cima dela lá, deve estar fervendo o leite. Tem uns um livro, né? Olha, olha o fogão aí. Minha favorita com o fogão. Olha só. E o gás está cara. Desliga o rato. Vamos lá. Meu Deus. Mas o rato é grande, cara. Deixa o rato para lá. Deixa o Jerry. Gostei, gostei dessa. Deixa o Jerry para lá. Gostei dessa. Ah, o que vai acontecer, Jerry? Ah, tomou umas. Olha o que tem em cima da mesa ali. Já está ajeitando a bermudinha e agora vou dar um balanço. Está em forma, hein? Está em forma. Ah, se foi. Se foi o véi, hein? Se foi o véi. Mas, Thiago, no momento que ele se levantou, parecia um galo. Não, deixa eu ver. Estufou o peito e falou, vou dar uma balançada. Dá para o início? Olha lá. Mas olha o que tem em cima da mesa. Olha o que tem em cima da mesa. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Olha. E tem desequilíbrio, né? Porque... Ó, sentou. Barriguinha pequena. É, parece frio nem, amigo nosso. Semante ali, sério. Ó. E o cachorrinho, cachorrinho veio para a volta. O que aconteceu com o véi? O que aconteceu com o véi? Esse é o grande amigo, né? É verdade. Que vai na hora ver, né? É. E a patroa também, né? Ele se levantou realmente aí de marra, ó. Arrumando a bermudinha. A barriguinha parece o... O problema é a barriga, é o que desequilibra, né? Ó. Eita, nossa. Mas ela foi lá, rapaz. Meu véi, hein? É, foi proteger. Mas tem uma aí atrás, corneteira. Já chegou lindo. Aquela ali tem cara de ser a Nora. Aquela Nora que adora tirar onda. Chama o Fernando Machado. Fernando Machado, ele vai te dar um bom dia. Mas vamos saber o que vai rolar aí. Dá bom dia, Fernando. Não é que vai ser meio-dia aí. Fernando Machado. Fala, Cleiton. Bom dia. Bom dia para você e a todos que nos assistem aqui no Primeiro Impacto. CPF Unificado. Já pensou, meu caro Cleiton Ramos? Não precisar sair com a carteira gorda, assim, de tantos documentos. No teu caso, tanto dinheiro também. Ô, Cleiton. CPF Unificado. É a discussão no Brasil. A lei aprovada pelo governo federal, por enquanto, está valendo apenas para órgãos públicos. Mas já existe uma previsão. Este documento unificado começava a valer no modelo geral em todos os estabelecimentos, substituindo todos os documentos. A gente vai mostrar esta previsão, este prazo. 11h30. Te espero no nosso meio-dia. Dinheiro, hein? Eu entendi o recado. Dinheiro. Eu sei quem tem. Vamos lá. Passos de Torres. Conhece, Tiago? Conheço. Muito lindo. Lindo lugar. Olha só, que cenário maravilhoso. Já tem gente pegando onda lá, ó. Lembra a gente, hein? Vamos lá. Deixe que o tempo passe e que as coisas amadureçam. E se tiver de ser, será. E se não tiver de ser, não será. Acabou. José Saramago. Linda frase pra te motivar. Um abraço, galera. Amanhã tem primeiro impacto. Deus abençoe sua vida. Valeu, equipe. Até amanhã. Tchau, tchau.